Seu Acapso, e nós vamos falar sobre os esforços do PT e do Lula para tentar ganhar a comunicação, a área de comunicação que eles acham que Bolsonaro está se dando muito bem, está conseguindo ganhar essa batalha nas redes sociais e coisa e tal, o pessoal do PT está desesperado e está querendo correr atrás disso, e eu vou explicar para vocês como é que eles continuam encarando a coisa pelo lado errado da situação. Essa notícia foi sugerida por Carla, Helena e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a manchete aqui do Globo é que após tropeços o governo reúne ministros para discutir estratégias de comunicação fora da bolha da esquerda. E o que ele está falando aqui? Ele está falando do caso do PIX da Caixa Econômica, que a Caixa Econômica decidiu taxar o PIX e que isso foi usado com todo mundo para criticar o governo. Eu fiz um vídeo sobre isso, falei até que achava que a taxa do PIX nem era o grande problema dessa história, porque, na verdade, os outros bancos todos já estão cobrando, ou a maior parte dos outros bancos estão cobrando, mas que o problema dessa história era justamente a hipocrisia do Lula que falava que queria governar para os pobres e está justamente encarecendo as coisas para os pobres, como o caso do PIX e como o caso das comprinhas de 50 dólares pelo AliExpress e Shine, Shopee e coisa e tal. E quando falam em alguma coisa popular, é carro popular de 120 mil reais. Enfim, realmente a comunicação do governo está uma bosta. Mas o grande ponto que ele fala aqui, e eu acho que é um ponto-chave que o pessoal coloca, é o seguinte, ele fala aqui, tem que lembrar que qualquer coisa que a gente fizer vai ser discutida a exaustão na rede. Ele fala isso aqui. Tudo que a gente quiser tornar público vai ser uma discussão sobre a reação dos ministros com a SECOM. A gente sabe que vai ter essa discussão pública. E esse é um ponto que o pessoal não está levando em conta, que o pessoal da esquerda não considera. Por quê? De novo, o pessoal da esquerda está acostumado com o ambiente da informação centralizada, está acostumado com o que era a informação, a discussão política, na época da Rede Globo, dos grandes jornais, grandes revistas e coisa e tal, que se esses grandes jornais quisessem fazer caso da coisa, pegavam aquele negócio e discutiam. Se não quisessem, não falavam nada e o grande público nem se tocava que havia aquela alteração, ou que haviam pontos negativos naquela informação. Então, por exemplo, no caso do Pix da Caixa Econômica, eles falariam que sim, que vai ter a cobrança do Pix na taxa, vai ter a taxa do Pix na Caixa Econômica, mas que isso é menor que os outros bancos e o ponto final é que não tem nada de mais isso daí. Agora, a questão toda é que quando você entra em discussão como um todo da história, porque afinal o governo Lula prometeu ajudar os pobres, e hoje em dia o Pix é a arma mais usada pelos pequenos comerciantes, pelas pequenas lojas, até pipoqueiro vende com Pix e coisa e tal, e a Caixa Econômica é um banco popular, é um banco que foi feito para pobre. Então, e como é que você conjuga essas duas coisas? Justamente botando taxa no Pix, que é o que vai atrapalhar esse pessoal todo, ou seja, essa é que é a hipocrisia, isso que é o ponto a ser questionado nessa história. E o que eles levantam aqui é isso, que antigamente só tinha discussão se as redes de televisão andassem junto, só que como as redes de televisão hoje em dia são todas favoráveis ao Lula, ninguém vai discutir isso, ninguém vai discutir assuntos que vão contrários à política do Lula. O que acontece? Não tem importância, na rede social todo mundo vai discutir a coisa toda. E o ponto que eu falo aqui, que a esquerda vive achando que não, que é a forma como a coisa é discutida, que é a forma, que é a desinformação e não sei o que lá, eles estão chegando devagarzinho à percepção que o grande problema é a pauta da esquerda. A pauta da esquerda como um todo está desatualizada, está velha, soa mal para o brasileiro, porque o brasileiro é essencialmente religioso e conservador, em sua grande maioria. É lógico, o pessoal pode dizer, ah não, mas tem gente aqui na minha cidade que é toda de esquerda, revolucionária. Tem, mas o ponto é o grosso da população, é a visão da maior parte das pessoas. Enfim, aqui então o Lula quer estratégias para comunicação fora da bolha da esquerda. Eu gostei dessa expressão, como eu estou dizendo, eles estão percebendo o problema agora, eles estão vendo o problema, até aqui a esquerda, e principalmente os meios de comunicação esquerdistas, como Globo, Folha, Veja, eles adotavam uma ideia de que, não, estamos no plano cartesiano das informações, a gente não está em bolha não. Quem está em bolha são as outras pessoas. Pelo menos o Lula já está vendo que a esquerda está em bolha. Está todo mundo em bolha hoje em dia, não tem ninguém fora da bolha. E aqui, olha só, o Gilmar Tato, é isso o nome dele? Acho que é alguma coisa assim. É, Gilmar Tato. É um cara do PT que está querendo agora, preparando uma geração para combater bolsonaristas na rede. Ou seja, está tentando ensinar os Mavis a combater o bolsonarismo na rede. E aí, é outra má notícia para ele. Porque, na verdade, os Mavis já existem há um tempão. Quem acompanha os vários grupos de discussão sobre libertarianismo, sobre bolsonarismo, aí na internet, no Facebook, não sei o que lá, quem acompanha isso sabe que sempre tem um cara do Mavis lá dentro, sempre tem um cara fazendo propaganda pelo PT, coisa e tal, só que isso não faz diferença, porque, na verdade, você vê que é uma atuação artificial. O cara entra ali tentando impor o ponto de vista dele, mas basicamente fica ali como sendo o palhaço do grupo e todo mundo sacaneando ele e pronto, ele não consegue impor o ponto de vista. E aí, essa é a coisa curiosa, porque ele está querendo colocar aqui, que está preparando uma nova geração para combater o bolsonarismo na rede, coisa e tal, como se o PT já não tivesse isso antes do fenômeno do bolsonarismo. Eles já tinham esse grupo de militância, virtual, muito antes. Mavis é movimento de ação virtual, que é justamente um movimento que já tinha, desde a época da Dilma, de um monte de militante petista, o PT tem muita facilidade, e os pessoal da esquerda tem muita facilidade de recrutar gente nas faculdades, o pessoal meio à toa para ficar ali na internet falando merda na internet, mas aquele negócio, eles não conseguem se adaptar, por quê? E aí, é que é o ponto curioso, eles fizeram um levantamento aqui, parece que estão fazendo vários seminários e coisa e tal, e a principal problema, aqui ó, as pessoas nesse seminário geralmente querem saber, ok, mas o que eu faço? Porque elas não conseguem contornar esse tipo de coisa, né? E elas se percebem sofrendo opressão de forças que elas não conseguem ver. Essas forças que vocês não conseguem ver chamam-se ideias. Ideias são muito mais poderosas do que argumento, do que fato, do que falar, do que xingar, é muito mais forte do que tudo. Realmente, quando a ideia pega, quando as pessoas percebem aquela ideia como uma coisa importante, isso é um problema. Eu entendo a dor de vocês, né? O problema é que as ideias de vocês, a ideia da esquerda no Brasil particularmente, são ideias de 1950, ideias ultrapassadas, ideias velhas, ideias que já se mostraram falhas na prática, né? Enfim, agora, mas elas estão começando a entender com mais lucidez como funciona esse ecossistema de desinformação, porque se não é, se não é a favor da esquerda é a desinformação, né? E aí eles fazem uma apresentação de 44 slides, os pesquisadores, acho lindo isso, o pessoal não percebe o quão anacrônico é isso que eles estão fazendo aqui, o quão velho, o quão cheiro de bolor que tem essas coisas. Não, fizemos uma apresentação de 44 slides aqui mostrando as desinformações usadas pelas pessoas-chave, aqui, Eduardo Bolsonaro, Damaris Alves e coisa e tal, que são os grandes, de novo, eles caem no erro de achar que essas pessoas são pessoas-chave, eu já falei, não é isso, o que move a rede social são as ideias, são os argumentos, não são as pessoas, se esses caras aqui sumirem amanhã, forem todos censurados, as ideias conservadoras vão continuar avançando do mesmo jeito, porque o problema é que essas ideias encontram eco nas pessoas, é o que eu falo pra vocês, a grande força multiplicadora da rede social é o compartilhamento, quando você recebe uma informação e você fala, caraca, eu concordo com o que esse cara falou, o que esse cara falou faz sentido, eu vou mostrar pro meu grupo da família, vão botar no grupo da faculdade, vou falar com não sei quem lá, vou transferir isso pra outro lugar, aí, aquele seu vídeo que você botou ali, que originalmente teve não sei quantas mil views, aquilo vai sendo multiplicado, porque aquela ideia vai sendo replicada várias vezes, e não só, mesmo quando não replicam o seu vídeo, o cara pega aquela ideia e coloca aquela ideia num texto dele, ou fala sobre aquela ideia pra outra pessoa, então o crucial é você ter uma ideia, ter um argumento que encontra eco na cabeça da pessoa, que a pessoa percebe que, caraca, esse cara tá certo, é isso aí mesmo, tem razão nesse ponto, então, ou seja, se amanhã tirarem essas pessoas aqui, as ideias que continuam tendo eco na cultura, nos valores brasileiros, vão continuar crescendo, o grande erro da esquerda é que ela se acostumou com uma época em que ela impunha essas ideias como você só tinha a informação centralizada, isso não existe mais, isso já acabou, né? E aí, olha só que legal, o estudo mapeou 12 principais temas usados por bolsonaristas contra a esquerda, e que seriam, é semelhante ao discurso extremista em outros países, ou seja, as ideias que encontram eco nas pessoas não são diferentes em outros países, a maior parte do mundo é conservadora e religiosa, a verdade é essa, embora você tenha realmente diferenças, né? Aí aqui, olha só, por exemplo, aqui no Brasil, uma coisa que do Brasil exclusiva é a questão de, ah, os estrangeiros querem invadir a Amazônia, isso tem um eco enorme aqui no Brasil, o pessoal concorda, eu já falei que é uma idiotice isso, não concordo com isso, acho uma besteira, nem que eles quisessem eles conseguiriam, mas aqui no Brasil tem um medo enorme da internacionalização da Amazônia, enfim, mas outros temas aqui, corrupção, que coisa, né? Corrupção, olha, quem imaginaria isso, né? Ideologia de gênero, aborto, drogas, comunismo, impunidade sobre discurso de direitos humanos à defesa de bandido, perseguição religiosa, violência, doutrinação na escola, regulação de mídias, invasão de propriedade e destruição da família. Por que será que essas coisas são importantes? Por que será que a direita consegue usar isso daqui para propagar ideias? Por que as pessoas estão preocupadas com isso? Por que isso é algo que as pessoas dão valor? Os valores brasileiros são baseados nisso, tem pessoas que não se importam com a família? Tem, tem um monte de gente que não está nem aí para a família, mas, de forma geral, todo mundo se importa com a família, invasão de propriedade, não existe paz se você não tiver propriedade privada, propriedade privada é a base da paz, regulação de mídias, de novo, é lógico que a gente está vendo isso como uma censura, o pessoal quer censurar, então repara que o problema deles é que isso daqui é toda a ideologia da esquerda, a esquerda quer mais Estado, o que se traduz em mais corrupção, a esquerda quer ideologia de gênero, quer aborto, quer drogas, quer comunismo, quer impunidade, eu já falei para vocês que com relação a alguns desses temas aqui também, do ponto de vista libertário não tem problema nenhum, mas do ponto de vista da maior parte dos brasileiros que são conservadores e religiosos, isso é um problema, então isso é que o pessoal não entende, esse pessoal está querendo brigar contra a cabeça do brasileiro, tudo aqui é contra a esquerda, comunismo, pronto, comunismo, é a ideia central da esquerda, eles podem falar que não, mas o PT não quer comunismo e coisa e tal, mas quer, querer quer, não vai conseguir implantar, mas que quer no destino final é isso que ele quer, enfim, boa sorte para eles tentando refutar isso daí, convencer as pessoas a mudarem a cabeça nisso daí, é o que eu falo, isso daqui é a cabeça do brasileiro, que é assim, a cabeça do brasileiro está preocupada com família, com propriedade, com violência, com doutrinação na escola, o pessoal não está preocupado se a Rede Globo está falando besteira, a Rede Globo está falando besteira e você desliga a Rede Globo, mas na escola o seu filho está sozinho lá com o professor, você não se sente confortável sabendo que o professor está doutrinando o seu filho, enfim, o pessoal está aqui tentando bater nisso daqui como se fosse uma técnica deles, vão perceber rapidinho que este é o problema fundamental, eles estão brigando contra a cabeça do brasileiro, vai ser difícil ganharem essa guerra, por isso que eles estão tão desesperados. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.